O MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua de exame, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua de exame, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua de exame, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua de exame, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco, fala na língua nagô, o MULU TOTO Fala em Oroco Fala em Oroco